Fala galerinha do canal do Raposo, beleza pessoal? Antônio Edson aqui, o Raposinho aqui de novo aqui na loja aqui do Amiga aqui Pessoal, estou aqui com o Galaxy S10, pessoal, tanto faz, S10, E, Plus, enfim, Maracutaia A gente vai aqui fazer a formatação desse aparelho, fazer Hard Reset, remover senha de PIN ou de desenho Se você consegue desligar seu aparelho, com ele desligado, você pressiona a tecla aqui de assistente O botão de volume para cima e o botão Power Deixa pressionado por alguns segundos e depois solta as que ele vai entrar em modo recovery Já nesse caso aqui, pessoal, eu necessito da senha para poder desligar ele Se você não consegue desligar ele para remover essa senha aqui, você deixa pressionado o botão Power Deixa pressionado o botão Power e o botão de volume para baixo Quando a tela apagar, imediatamente a gente vai pressionar a tecla de assistente Volume para cima e o botão Power Vamos lá, pessoal, vamos lá Ó, volume para baixo e botão Power Volume para... Calma aí, calma aí Vou permitir isso aqui Volume para baixo e botão Power Quando a tela apagar, já sabemos o que a gente vai fazer Vamos aguardar Ó, tecla de assistente, botão Power Tecla de assistente, botão Power e volume para cima Deixa pressionados Podemos soltar já Pessoal, entrou na tela de recovery aqui, pessoal, tamo junto É isso que vocês vão fazer, se caso vocês conseguirem desligar Agora a gente navega com o botão de volume para baixo até a opção WIP Data Factory Reset Ó, volume para baixo Ó, cheguei na opção WIP Data Factory Reset Confirmo com o botão Power, pessoal Mais uma vez, desço até a opção Yes E confirma com o botão Power Certo, pessoal, tamo junto Aqui, simplesmente, a gente deixa aqui na opção que já está Reboot sistenal Confirma com o botão Power Pronto, pessoal A formatação do aparelho já foi concluída Só aguardar alguns minutinhos Com o aparelho a volta desbloqueado e formatado E se parar na conta Google, pessoal Olha a descrição aqui Que eu vou desbloquear esse aparelho E deixar o vídeo aqui O vídeo aqui para a galera Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Tamo junto Um abraço